E aí, Dijano e seus companheiros que encontraram o filhotão de onça parda, espia só pra você ir aí, rapaz, eu nem vou poder deixar o áudio porque tá com um trechinho de uma música no áudio original, mas espia só o tanto que é bonito o filhote de onça parda, rapaz. Eles trabalham na fazenda no Mato Grosso do Sul e aí na colheita da cana, na plantação de cana, no meio da plantação de cana, encontraram esse filhotão aí que é de costume, as onças pardas às vezes vai parir o filhotinho no meio da plantação de cana, eu não sei porque isso, mas a gente aqui no Mato Grosso também encontra bastante desses filhotes de onça parda. Ela disse no vídeo que era filhote de onça pintada, mas é filhote de onça parda, é a coisa mais linda do mundo. Aí as autoridades ambientais foram lá e resgataram o animal e ele tá bem. Inclusive, o pessoal falou que era pra deixar ali porque a mãe tava por perto e geralmente sim, as mães ficam por perto, elas nunca abandonam o filhote, principalmente o onça. As vezes a gente vê onça aqui no Pantanal, com quatro ou três filhotes e quando tem alguma dificuldade pra subir na beira do rio, no barranco do rio que é alto, elas pegam eles pela nuca assim e pula lá em cima, pula da água lá em cima no barranco, a coisa mais linda do mundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.